Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Ricardo e Rafael Moura Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Pois é rapaziada, vocês que assistem o meu canal é desde os 10 inscritos ou 1 inscrito, enfim Mudei de cenário um pouco como vocês estão vendo Dei uma atualizada aqui atrás E eu também pretendo colocar mais coisas aqui pra trazer um cenário bacana pra vocês E um vídeo de ótima qualidade Então eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam E também eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal Que estão chegando agora, seja bem vindo E se inscreva aí no canal e ative notificações Porque esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Se você quiser estar por dentro de todas as coisas que acontecem nesses dois gêneros É só você se inscrever e ativar notificações Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a uma rocha e a rochadeira Sempre eu posto às 12 horas, às 6 e às 8 da noite Mas atualmente eu estou postando mesmo só às 12 e às 6 Mas é isso Se inscreva e ative notificações Você vai ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E pra vocês que já são inscritos E quer ficar por dentro de todos os lançamentos Quer saber quando vai ser lançado um tal CD É só me seguir lá no meu Instagram que está aparecendo aqui na telinha Emerson Weasley E lá você fica por dentro de todos os lançamentos Troca uma ideia bacana comigo E é isso rapaziada Então vamos lá a notícia envolvendo Ricardo e Rafael Moura Pois é gente Ontem eu estava no meu Instagram E várias pessoas me mandando mensagem O que é que tinha acontecido com o canal de Ricardo e Rafael Moura Pra quem não sabe O nome do canal é A culpa é de quem Então eu também fui pesquisar E não encontrei esse canal Mas tudo indica que esse canal foi excluído Ou tomou algum tipo de strike Eu não estou afirmando nada Só estou assim Tudo indica Mas não é uma afirmação Ninguém ainda da empresa lá Entrou em contato comigo Também não entrei em contato com ninguém Mas se você sabe de algumas informações Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo O que é que aconteceu com o canal de Ricardo e Rafael Moura Ou se tiver alguém da empresa também Comentasse aqui Porque quem não sabe O canal deles tinha mais de 600 mil inscritos O canal estava super estourado E com certeza era o maior canal de Arrochadeira Tem outros canais que também chegam mesmo O Google está ali igualando Mas eu acho que o canal deles estava com mais de 600 mil inscritos Então esse canal sumiu assim rapidamente E ninguém sabe mesmo de fato o que foi que aconteceu É bom também a gente ressaltar que tinha vários vídeos lá Com milhões de visualizações Tinha vídeo de lambaçada Quarto de empregada Luxury E várias outras bandas que tinha vídeo lá no canal E de repente esse canal sumiu E ninguém sabe Então eu gostaria que vocês soubessem de algumas informações Comentassem aqui embaixo O que foi que aconteceu Você também que está assistindo É só ir aqui na barrinha do YouTube E pesquisar lá A culpa é de quem? Para ver se vocês encontram alguma coisa relacionada E se encontrar Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo Para também me deixar atualizado Ok? Então gente Esse foi o vídeo de hoje Foi só para esclarecer isso para vocês E eu espero Claro que vocês tenham gostado E se gostou por favor Dá aquele like Se inscreve no canal E ativa as notificações E me segue lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui Emersoniz Lá você fica por dentro dos lançamentos E fica sabendo antes mesmo De um vídeo ser postado Ok? Um abraço E até o próximo vídeo Tamo junto